Me diga o seguinte, hoje é lançando música nova, antes de lançar no YouTube, estamos lançando aqui, pessoal, olha só, tão só, lançando aqui em primeira mão. Parceria com o Nelson Rufino, um clipe gravado lá em Cabo Verde, lá em Mindelo, né, assim uma vista assim maravilhosa, um horizonte. Um horizonte lindo pra mirar. Maravilhoso e um momento muito bacana, né, tô muito feliz. 20 anos de carreira. 20 anos de carreira, amanhã vou estar comemorando meu aniversário. Aniversário amanhã, gente, muito bom, palmas. Vamos fazer lá no Barra Brama, lá em São Paulo. Estou bem bacana, hoje tem o Alô Bateria lá no Paris Serra Burrelês, aqui em São Paulo também. Muita correria, sábado tem Portela, tá convidado, hein? Opa! Convada da família portelense, sábado estaremos lá do Nobre Banda. E é sempre um prazer ver aqui cantar com vocês. Primeira mão, vamos ouvir tão só, então, vamos nessa. Vamos que vamos, companheira. Amor, preciso tanto te rever Pra matar essa saudade um pouquinho só Como arde a lembrança em meu peito Meu amor era mentira só Foi embora, deu força ao carinho Me deixou tão só, tão só Tão só, tão só, tão só Me lembrou o seu carinho E ainda me deixou tão só, meu amor Tão só, tão só, tão só Me lembrou o seu carinho E ainda me deixou tão só E saudade do teu sorriso E saudade do teu sorriso E saudade do teu calor Perdi todo meu juízo Carente do teu amor A tristeza virou Herança amada que vem de morra Desfeita a nossa aliança O amor reduzido a pó Tão só, tão só, tão só, tão só Me lembrou o seu carinho E ainda me deixou tão só Meu amor, tão só, tão só, tão só Me lembrou o seu carinho E ainda me deixou tão só Palma da mão Tão só, tão só, tão só Me lembrou o seu carinho E ainda me deixou tão só